Salve, salve rapaziada do Colecionador na Área! Os Borracha tava perguntando pra mim o que foi que aconteceu com a cadeira, né? Bom, a cadeira tá em estado de nervo, pai. Ela não aguentou essa maratona de Super Mario Bros, né? E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Essa cadeira aqui, né? Tirar o cabelo da cadeira aqui. Fica aqui, cadeira. E aí, ó, o que que aconteceu, ó? A cadeira, ela já passou por uma revisão, tá, gente? A primeira revisão dela foi essa aqui, ó. Que a primeira vez a solda tinha quebrado, né? A gente soldou... Deixa eu focar aqui, ó. Deixa eu ver... É, tá focando não. Mas a solda, ela quebrou aqui, ó. Primeira vez. E aí a gente soldou novamente, né? Pro rolê funcionar. Aí eu até pensei que tinha sido ela, né? Mas não foi, né? Essa aqui soldou. Mano, solda é bicho feio mesmo. O bagulho não solta não, mano. E aí, o que aconteceu, né? A cadeira, eu desmontei a cadeira aqui pra ver qual que era o rolê, né? Da situação. E aí, mesmo que eu me deparo. Eu tinha até falado na live, né? Pros Borracha. O que que aconteceu? Ela vem aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é a pecinha dela que quebrou. Né? Essa aqui é soldado também. Não aguentou, né? E aí, o que que acontece? Essa peça ela é encaixada aqui, ó. Era encaixada? Não. Ela era isso aqui, né? Só que aí, por que que ela quebrou? Né? Eu acho que, tipo, conforme a gente vai sentando nela, né? Aqui, ó. Tinha um buraco no meio. Pra que que é esse buraco? Esse buraco, ele encaixa um rolê que sumiu, que era pra tá aqui. Aqui, ó. Ele encaixa esse rolêzinho aqui, ó. Tá vendo? Ele vai encaixar esse rolê. Ele vem aqui, ó. Encaixadinho aqui, pá. Mais ou menos isso. E aí, a gente vem um parafuso. E coloca esse parafuso aqui no meio. E esse parafuso, ele entra, tipo, aqui, ó. Tá ligado? É aqui, ó. Tem que ter um buraquinho aqui. Tem que colocar esse aqui mais pra cima aqui, ó. Tá vendo? Onde entra o parafuso aqui certinho, ó. Encaixa. Então, prende aqui. Prende aqui. E prende aqui também. Nas três. E aí, o que que aconteceu? O rolê quebrou, né? E quebrou também porque... Como existe um buraco aqui. E esse buraco, ele recebe pressão toda hora. Né? Então, meio que o... Era previsto que isso aqui uma hora ia quebrar, né? Mas o certo era não quebrar. Né? Agora eu vou... Eu vou... Não sei se... Mano, eu tô querendo mandar arrumar. Né? Tem muita gente que falou assim pra mim. Ah, compra uma poltrona, tal. Que a poltrona é mais confortável. Mas vocês sabem que a cadeira é patrimônio do canal, né, mano? A cadeira é tão macia, tão preparada, tão disposta, né? E agora tão ferrada, né? É, entendeu? Tão ferrada a cadeira. E aí, o que que acontece? Eu vou pedir pro cara soldar aqui. Pra ele soldar aqui, né? Novamente. Vou pedir pra ele colocar um ferro aqui em cima. Outro aqui embaixo, aqui pra... Não, acho que só um em cima só. Pra segurar o rolê. Eu vou pedir pra ele fazer uma emenda daqui pra baixo. Pra, tipo, emendar tipo assim, tá vendo? Emendar aqui, daqui pra cá e daqui pra cá, assim, ó. Já pra não sofrer esse impacto. Até porque ele só tem um parafuso, né? Seria interessante se tivesse mais um aqui e o outro aqui, ó. Um, dois, três. Só que também o ferro ia ficar frágil, né? Mas, tipo, quanto mais tivesse, né? Acho que ia aguentar mais impacto, né, mano? E aí, só que a cadeira tá nesse estado de nervo. E as rodinhas dela... As rodinhas tá boa, né? Inclusive, esse material aqui é bom pra caramba. Só que esse negócio de subir e descer dela, né? Também quebrou uma vez. Já não tá mais a mesma coisa. Tem as estruturas, né? De você apertar aqui e subir e tudo mais. Só que aí, meio que... É... Não tá desenvolvendo o rolê. Ele usa essa chave, né? Eu usei a chave do Soberano pra arrumar. Aqui vem alguns parafusinhos dela. E aí, estamos nessa luta aí, né, mano? Eu nem sabia. Ela tem plástico dentro dela. Ela é macia, a cadeira, mano. É, cara. É disso que eu tô falando, mano. Mas vamos ver aí, mano. A gente vai arrumar ela, né? E vai desenvolver, mano. Até porque a cadeira tá com a gente aí há um pouquinho mais de dois anos aí. Vai fazer três anos. E já quebrou duas vezes. Tá me dando trabalho, hein, cadeira? Tá me dando trabalho. Você viu isso, cadeira? Nós vamos ter que fazer uma cirurgia de você agora, mano. Você vai ficar operada. Bom, mas se não der certo, aí a gente vai ter que desenvolver um outro rolê pra ficar sentado, mano. Até porque... Ih, ó. A cadeira também, ela tá... Mano, tá em estado de nervo, ó. É, caramba. Ela rasgou aqui, mano. Puxa vida, ô, cadeira. Tem que comprar um negócio pra pôr no seu bumbum aqui, mano. Porque tá foda. Né? E... E é isso. Mas vai dar certo, gente. Confia. Então tá aí a situação da cadeira. E a gente vai desenvolver aqui. Vamos soldar e vamos trazer ela firme e forte aí pra fortalecer o rolê. Nas nossas lives. E aí